Nesse momento em que comemoramos mais um aniversário da comunidade de Moazelle, é muito importante que a gente resgate alguns elementos de valor desse projeto, desse trabalho que acontece aqui no CEPRO em conjunto com a comunidade. Quando nós pensamos numa ferramenta de trabalho que desse produtividade ao nosso ambiente de desenvolvimento, nós evidentemente queríamos resolver problemas de interoperabilidade do nosso desenvolvimento, que preservasse o investimento feito na história do CEPRO, portanto nos seus produtos que estavam em produção, tivesse essa possibilidade de trazer inovação tecnológica nos nossos produtos já em produção e evidentemente que nos desse produtividade para o desenvolvimento de novas aplicações. Que isso tudo fosse harmonizado e por isso uma ferramenta de código aberto, de código que permitisse a interoperabilidade com esses diferentes sistemas. Queríamos também que o governo tivesse a possibilidade de contratar a partir de padrões e nada melhor do que standards em software livre para que a comunidade, que também entrega soluções ao governo, pudesse se expandir e pudesse interagir com a gente a nível de inteligência. E o Demoiselle, a partir da comunidade, ela se transforma nessa ferramenta. Uma ferramenta que ganha cada vez mais qualidade por interagir com a comunidade e ganha cada vez mais a possibilidade do governo se apoiar em soluções não necessariamente desenvolvidas pelo CEPRO, mas do conhecimento tecnológico compartilhado e, portanto, também dominado por nós. É um momento muito importante a gente estar comemorando os cinco anos da comunidade Demoiselle, porque significa que é um projeto vencedor. É um projeto que ganhou a dinâmica da participação de outras entidades, de outras pessoas. As soluções se expandiram além das soluções de governo, foram para soluções de mercado. Portanto, temos uma atividade que a gente pode chamar de viva. Ela está viva, a comunidade ganha vida, independente dos atores principais que podem estar em algum momento sendo aqueles dominantes no processo, mas que em outro momento pode ser outro dominante. Portanto, é a comunidade mais importante que cada elemento. Os elementos são fundamentais na montagem e na estrutura de uma comunidade, mas eles não substituem a comunidade. A comunidade é que dá essa dinâmica da abertura, do conhecimento aberto e que permite que ele progrida independente de uma ação mais efetiva de um ator ou não. Então, quero parabenizar aqui a comunidade Demoiselle por todo esse esforço, por todo esse trabalho que vem sendo feito, pela qualidade da solução, todos que analisam a qualidade do trabalho do Demoiselle, da qualidade técnica do produto, tem realmente elogiado muito, reconhecem o brilhantismo que é a participação dessas pessoas e o resultado do esforço individual que essas pessoas colocam nesse trabalho, quase que de forma apaixonada. E por isso, mais uma vez, parabéns a toda a comunidade Demoiselle por mais esse aniversário, que significa a consolidação de um projeto de compartilhamento do conhecimento, de conhecimento universalizado, portanto, tudo aquilo que a gente sempre pregou no mundo do software livre. Longa vida ao Demoiselle.